Olá, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, participa logo mais em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, do lançamento da pedra fundamental da ampliação de uma fábrica de celulose. O repórter Ricardo Carandina já está no local do evento aguardando a chegada da ministra e tem mais informações para nós. Carandina, muito bom dia! Olá, Roberto, muito bom dia a você e a todos. A fábrica que a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, visita hoje, é líder mundial na produção de celulose. Só aqui nesta fábrica onde nós estamos agora, a empresa produz 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose por ano, tudo para exportação. Com o projeto de ampliação, essa produção vai ter um aumento de mais de 100% e o número de trabalhadores, que nesta unidade é de 3 mil, vai dobrar. O investimento na ampliação vai ser de 2 bilhões e meio de dólares e parte desses recursos vai ser financiada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade de Três Lagoas e sobre o projeto de ampliação da fábrica de celulose. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fica a pouco mais de 300 quilômetros da capital Campo Grande. A cidade, perto da divisa com São Paulo, tem 113 mil habitantes e as fábricas que fazem dela um dos principais centros industriais do estado não espantaram os animais silvestres que podem ser avistados mesmo na região central da cidade. A celulose é um dos principais itens de exportação da cidade de Três Lagoas, polo de produção que é responsável por aproximadamente metade das exportações industriais de Mato Grosso do Sul, de acordo com a prefeitura local. Com a ampliação desta fábrica, só esta unidade vai ter capacidade de produzir mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. Segundo a empresa, esta vai ser a maior planta de produção de celulose de eucalipto do mundo e vai empregar no total cerca de 6 mil trabalhadores. Durante a fase de obras, que deve durar mais ou menos dois anos, segundo a empresa, devem ser gerados aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos. A energia necessária para a produção no novo parque industrial vai ser gerada na própria fábrica a partir da biomassa que resulta do processo industrial. A empresa, que exporta celulose para mais de 40 países, tem mais de 500 mil hectares de florestas plantadas e quase 350 mil hectares de áreas de preservação e conservação ambiental. Bem, a empresa prevê ainda que o projeto de ampliação vai impulsionar a economia local. Isso porque vão ser comprados produtos e contratados serviços de cerca de 60 fornecedores aqui da região. Roberto. Muito obrigado, Carandina, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações a respeito deste evento que a NBR vai transmitir. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.